Bom, eu acho que eu vou casar um fuzuê naquele concurso, entendeu? Eu vou exigir a reeleição, vou roubar a faixa da Miss Minas Gerais e vou desfilar de novo. Tô brincando. Aí eu acho que as meninas estão muito lindas. A gente jantou juntas ontem, né? Elas estavam muito lindas e tá num clima de amizade, isso é muito importante. Eu acho que o concurso vai ser bacana. Mas muito com ego, essa coisa da beleza. Então a gente precisa ter nossa cabeça no lugar, né? Segurar nas mãos de Deus porque a gente precisa dessa força. E também segurança, né? Muitas meninas às vezes estão lindas, maravilhosas, perfeitas e prontas, mas não acreditam nisso, né? Então na hora do desfile elas ficam nervosas ali e não passam essa segurança pros jurados. Quando a gente entra na passarela a gente tem que pensar que ali é a nossa hora, né? Os nossos minutinhos pra mostrar toda a nossa segurança. Muita gente pergunta se eu tenho silicone. Aí eu falo que não, mas se eu não tivesse feito também eu colocaria sem problemas. Porque acho que a gente tem que se sentir bem. Tem umas ruguinhas, tem essa ruguinha. Dizem que é a ruguinha da felicidade, né? Que me incomoda de vez em quando. Ah, um dia eu vou fazer. Quem não? Com a agenda cheia, graças a Deus até julho já tem muita coisa pra fazer. Então eu vou tentar, assim, aproveitar ao máximo essa etapa da minha vida. A carreira de modelo ela dura muito pouco. Então enquanto eu estiver trabalhando como modelo eu quero também fazer algum curso de interpretação. Aproveitar esse tempo, mas já estudando. Olá, eu sou a Natália Guimarães, Miss Brasil 2007. Queria mandar um grande beijo a todos os leitores da Ken. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.